Estamos de volta com o Bande Cidade ao vivo, direto de Ilha Bela, 7 horas e 14 minutos. Essas são imagens da região central da cidade da Avenida Princesa Isabel, orla de Ilha Bela, principal caminho para as praias da Costa Sul e Costa Norte, aqui da cidade. Olha, um dia depois de anunciar a suspensão da presença de torcedores durante as partidas da Superliga Masculina, neste sábado, a Confederação Brasileira de Voleibol decidiu pela paralisação por 15 dias de todos os jogos da competição como parte do esforço de contenção da disseminação do coronavírus no país. Com isso, o jogo previsto para logo mais, às 9 horas da noite, entre Taubaté e Sese, no ginásio do Abaeté, foi cancelado. A medida foi tomada esta tarde, após reunião da CBV com representantes dos clubes, atletas e técnicos. Ilha Bela está com uma exposição que dá asas à imaginação. Com 45 telas, os visitantes podem viajar no tempo e conhecer o trabalho de um dos maiores artistas do surrealismo, cubismo e falvismo. Mesmo parecendo rabiscos, cada traço colorido carrega um significado. As telas, que até lembram desenhos em giz de cera, retratam através do surrealismo um jardim imaginário. São obras de arte que foram produzidas em 1975 e que agora podem ser vistas por quem visitar esta exposição em Ilha Bela. As 45 telas reproduzem, por meio de um processo chamado de litografia, desenhos feitos em pedra calcária pelo espanhol Juan Miró, que viveu entre 1893 e 1983 e é um dos artistas mais notáveis do século XX. Esse processo dessa coleção é litografia, que é onde o artista desenha sobre a pedra, uma pedra calcária, e por um processo bem particular, a tinta dessa pedra vai para o papel ou para o tecido. E é onde o artista determina quantas impressões ele quer de cada pedra. No caso, foram feitas 225 impressões e esse acervo aqui, que é particular, ele é um número 166. A exposição aberta em fevereiro já recebeu a visita de 1.200 pessoas, turistas e moradores que agora contam com mais um atrativo na cidade. Propiciar a todos os moradores um atrativo diferente daquele que nós temos aqui, que é a praia, e aos turistas. Tanto que iniciou a exposição no dia 20 de fevereiro, um dia antes do carnaval, e fez com que nós tivéssemos, nesse tempo, 1.200 pessoas que passaram por aqui, por uma exposição a qual foi um chamariz turístico e um aprendizado aos nossos alunos, aos nossos moradores de Ilha Bela. Além das telas, a exposição também é formada por poesias de Rafael Albert, mas não são simples escritos do poeta. O autor brinca com as palavras de uma forma que as primeiras letras de cada verso formam o nome de Miró. É a chamada variação acróstica, onde um amigo homenageia o outro. O amigo dele, o Rafael Albert, ele faz uma homenagem a ele, e onde também a esposa dele, com versos, com variações acrósticas, que é aquela brincadeira que você escreve na vertical, e de cada palavra, de cada letra, você tira uma frase, uma palavra, ou dá sentido a alguma coisa que ele queira dizer. Ele brinca com os versos dessa maneira. Seja texto ou imagem, passar por cada obra é como receber um convite para dar asas à imaginação. Pelo fato das pinturas, os quadros já serem, tipo, surrealistas, ele já evoca a nossa imaginação para tentar que a gente veja essas coisas que ele quer que a gente sinta. E as próprias poesias, elas também nos remetem a isso. A exposição é aberta ao público e fica até o dia 21 de junho na Fazenda Engenho d'Água, no endereço Avenida Pedro Paulo de Moraes, número 1345. Ela funciona todos os dias da semana, das 10 da manhã às 10 da noite. O endereço aparece aqui no seu vídeo. Esse foi o Band Cidade de hoje. Em instantes, você vê os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Logo mais, às 11 da noite, não perca o novo sucesso de audiência da Band, Orange East New Black. Este foi o nosso último fim de semana na praia com os projetos Band Ao Vivo e Band Verão, que neste ano percorreram as quatro cidades do nosso litoral norte. Oportunidade para a gente ficar ainda mais pertinho de você, com a nossa estrutura aberta ao público, que pode acompanhar os bastidores dos nossos programas ao vivo e você de casa conhecer um pouco mais das belezas do nosso litoral norte. Ao povo caissara, o nosso muito obrigado pela recepção e pelo carinho. Boa noite para você, bom fim de semana. Na segunda, estamos de volta ao vivo do nosso estúdio direto da redação da Band. Boa noite, gente. Tchau. 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 Tchau.